E aí pessoas lindas e maravilhosas deste canal sejam muito bem-vindos a mais um videozinho de Falau de 76 sim vai ter muito Falau de 76 no canal da Bruxa tá bom e hoje eu quero trazer um vídeo mais que especial sobre uma NPC que de tempos em tempos está dando as caras aqui pelos apalachas com umas promoções muito muito boas que é a dona Minerva para quem já conhece ela tá aqui na fundação tá para quem não conhece ainda a fundação fica nesse prédio aqui verde nesse nessa partezinha do mapa bem na parte de baixo aqui do mapa tá ela fica aqui nesse prédio verde é só você dar teleporte para parte exterior da fundação tá lá dentro fica a fundação a Minerva geralmente fica aqui fora vocês podem ver a barraquinha dela ali com a bandeirinha ali tudo certinho é ali que ela fica tá a Minerva é uma NPC que vai vender alguns esquemas bem interessantes a barra de ouro essas barras de ouro você vai conseguir como fazendo missões nos apalaches você faz as missões ganha notas do tesouro e nas máquinas de cunhagem de ouro você troca as notas do tesouro por barras de ouro lembrando que aqui são até 40 notas do tesouro você pode trocar diariamente então não deixa acumular muito vai trocando aos pouquinhos todo dia você troca até 40 para você guardar bastante ouro quando a dona Minerva aparecer você pode comprar os itens dela a Minerva tá de hoje dia 30 de outubro até o dia primeiro de dia de novembro aqui na fundação vamos dar uma olhada aqui nos itens que ela tem essa NPC bonitona aqui tá só chegar e negociar com ela vai aparecer aqui ó esquema a grilhão de gado armas de guerra braço direito do serviço secreto essa daqui é o esquema que eu mais quero eu guardei uns ouros aí para conseguir comprar tá bom gente porque eu tenho a armadura de baixo do serviço secreto que já dá bastante proteção e essa daqui vai me dar mais proteção ainda tá é uma armadura que você não vai conseguir utilizar fazer ela em qualquer nível mas mesmo que você não tenha nível ainda para fazer eu recomendo bastante você comprar e já deixar aprendido esse esquema tá bom então aqui ela vai vender separadamente todas as partes né o braço direito braço esquerdo capacete de serviço secreto é aqui mais para baixo vai ter a peitoral perna direita e perna esquerda então eu vou comprar todas elas tem também aqui o capacitor de tesla de minigaus que esse daqui é uma modificação para arma minigaus que é uma arma pesada bem boa para quem já sabe essa minigaus então você pode comprar aí o esquema de de modificação dinamo de tesla de minigaus também outra modificação mira de atirador de minigaus outra modificação modificação de mochila de químico também uma modificação aí aqui a sintomática sintomática é uma máquina muito boa para você colocar no teu camp ela cura as doenças tá que você vai pegando pelos apalaches aí então é muito interessante é bem bacana tá bem carinho eu não sei quanto é que como conta que a gente consegue ela aí no mapa mas 1500 é bastante modinho bastante barra de ouro né mas vale a pena a sintomática é muito boa super reator e aqui é a minha maior decepção gente esquema de azulejos de terras agrícolas porque eu comprei semana passada esses azulejos na mão do Samuel que é o comerciante que fica dentro da fundação eu paguei um pouquinho mais caro aqui isso não foi tão assim mais caro mas foi um pouquinho mais caro eu podia ter economizado umas barras de ouro para gastar com a dona Minerva aqui hoje tá bom então esses são os esquemas que ela tá vendendo dessa vez tá gente cada vez que ela volta os apalaches são com esquemas diferentes mas ela volta com esquemas que ela já veio antigamente tá inclusive essa armadura de serviço secreto a última vez que ela veio eu perdi e agora eu não vou perder então não perca também de vir aqui falar com a dona Minerva comprar alguns itens até no dia primeiro de novembro de hoje é primeiro de novembro quero mostrar aqui para vocês aqui dentro da fundação ó para quem tá começando no jogo para quem ainda não manja muito aqui também tem comerciante tá gente como em vários outros locais do jogo aqui tá o Samuel ó o menino careiro que vendeu para mim as coisas caras ali ó ele vende você pode ver que ele tá vendendo mais caro que ela ó esse a grilhão de gado ela tem também ele tá vendendo mais caro e também aqui o esquema que eu comprei dele aqui a 500 tá vendo ela tá vendendo mais barato também bom para quem não conhece ainda essas daqui aqui na fundação tem no shopping também tá essas máquinas aqui que são as máquinas de cunhagem de ouro no caso eu não tenho nenhuma nota aqui para trocar tá mas você vai aqui no inventário vai aparecer geralmente as notas do tesouro que você tem e você consegue trocar por barras de ouro tá lembrando como eu falei são até 40 notas por dia cada nota vale é 10 barras de ouro então você vai trocar até 40 notas por dia conseguir resgatar até 400 barras de ouro por dia tá por isso não deixe acumular várias e várias notas conforme vocês forem pegando já vão trocando para vocês aí conseguirem juntar bastante ouro principalmente para quando a dona minerva der as caras nos apalaches o que não é muito bem comum tá gente ela sempre tá aí tem o schedule dela aí ela volta mais no final do mês mas então aproveite dessa vez ela porque ela volta com itens diferentes tá nem sempre ela volta com os mesmos itens então aproveite aí e venha falar com essa dona bonita e comprar as promoções eu quero agradecer todo mundo que ficou até aqui se você ficou até aqui você é um fiel feiticeiro então já comenta aí para mim mochila da princesa que a nossa palavra de a nossa palavra secreta hoje porque olha essa belezura a gente quem assistiu a live de falar hoje de ontem de domingo né acho que é ontem ontem sabe aí que eu tava doida no esquema dessa mochila da princesa que tá dropando no evento de halloween eu não tinha conseguido até ontem eu já tava chateada e ontem à noite eu consegui o esquema dessa mochila da princesa que tem tudo a ver com a bruxa trevosa que sou essa mochila rosa de unicórnio que eu achei maravilhosa então a nossa palavra secreta é mochila da princesa e eu agradeço muito todo mundo que tá por aqui e sejam todos muito bem vindos quem tá chegando no canal e eu vou trazer muito mais conteúdo não somente de cona mas também de falar de outros jogos que eu gosto de jogar tá bom gente e deixa aqui nos comentários que tipo de conteúdo que vocês gostariam de ver por aqui é se você é novo no fallout se você já joga bastante tempo comenta aí vamos se conhecer vamos aí seja muito bem vindo à família tá bom muito obrigada pela companhia de vocês gente não esquece de deixar aquele like maroto se você gostou do conteúdo também comenta compartilha porque ajuda muito youtube a jogar o nosso canal para o universo e cada vez mais pessoas vir fazer parte dessa família bruxa maravilhosa tá bom obrigada mesmo por todo carinho por tudo por assistir o vídeo até aqui gente um beijo no coração de vocês e eu fui e aí